Sozinha, eu sei que então posso seguir o caminho da jornada E o que eu estou fazendo, eu sei que então posso seguir o caminho da jornada Nunca me guarda, onde eu vou, amor Me ajude, Jesus, a levar por minha cruz Me ajude, Jesus, tenho que prosseguir Me calma, deseja ser toda de luz Me ajude, Jesus, eu preciso de Ti As lutas passam por meus passos Porém em Teus versos eu estou Protegindo meus seres Com o tempo, além das colinas As terras divinas, onde eu venho Cantando entrarei Me ajude, Jesus, a levar por minha cruz Me ajude, Jesus, eu pesquiso sempre Me calma, deseja ser toda de luz Me ajude, Jesus, eu preciso de Ti 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 Minha alma deseja ser toda de luz Me ajude, Jesus Eu preciso de ti Me ajude, Jesus A levar minha cruz Me ajude, Jesus Tenho que prosseguir Minha alma deseja ser toda de luz Me ajude, Jesus Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti